Nossa, tudo fora, tudo fora Quem que é esse fora aí? Temo Olha Lucas, tem que matar todos aí Eles estão indo até... Que susto Cara de espião né mano Boa Boa Tem mais algum aí O cara entrou a terra eu acho Boa porra Boa 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 Legal, legal. Legal, legal. Legal. Meu Deus, nossa. Meu Deus, nossa. Mano, eu to... Cara, eu to horrível hoje. Eles vão fora de novo. Cê, cara. Tem um cara aqui na porta laranja, eu acho. Cadê o ratinho? Que tapine, e que cê é o seu choix. Para uma dose de rôline, para os treinos nois. Accumule os centímenes e o treino nois. A puissance, o brilho, o argentino e a loira. Não! Hummm, canto! Agora não dá tempo, né? Não, vai, vai, vai Boa Bad game design Jogo ruim aí Boa Vamos esperar a movimentação dos caras Vamos esperar a movimentação dos caras Vamos esperar a movimentação dos caras Coragem Vez Ih Terrorist O Eles colocaram Hahahaha Não químirem Ele é um f***** Acho que tem idem pro cara também Nossa, se tu ir ali e pegar aquele... Errei É, mano, já era Fechou aqui, tá ligado? Pera aí, mano, eu vou ligar minha tela Planto B ou Planto A? Eu sou burro Que isso? Ele tinha v... O feedback ativado 100% do teu O teu... O teu bagulho era essa Muito fácil de vender Porque o modelo antigo não fazia mais E a gente ganhou o modelo deles Easy demais Ah, atacaram 15 granatas no fora E não vieram fora Pera aí Como é que eu não acertei nenhum tiro? Meu Deus do céu Caralho, mano Pô, vai, vai do lado do azul lá, troleiro Pera aí Era o room boost O room boost O room boost Ah, não Caralho 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 Ilha, tu matou o roxo Caralho Olha dellita, URLs Caralho 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí HA 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 HA!